Vamos rever agora uma tendência na pecuária regional, a produção de silagem, alternativa recomendada para a segurança nutricional dos rebanhos. A produção de silagem de sorgo forrageiro garantiu alimentação para o gado durante o período seco do ano em uma fazenda no município de José de Freitas. Na fazenda JM2, no município de José de Freitas, o gado de corte é o principal negócio. O plantel, ainda em formação, é criado a pasto durante um bom período do ano, principalmente na fase chuvosa. O projeto da fazenda é montar uma engorda de gado Nelore para o mercado da carne. E no manejo do plantel, a fazenda adotou uma nova tendência da pecuária regional, a produção de silagem. E outra inovação, aqui a silagem é feita de sorgo. A área plantada é de 30 hectares e a produção de silagem esperada é de 700 toneladas. Quantidade suficiente para alimentar 200 bois durante 7 meses. Por esta razão, é que a reserva de alimentos é hoje uma tendência consolidada na moderna pecuária estadual. Na estação chuvosa, excesso de forragem. Na estação seca do ano, é hora de guardar o que foi excesso na época da chuva. Agora, tudo isso é feito com muito critério e acompanhamento técnico. Aqui na fazenda JM, dedicada a gado de corte, o trabalho é coordenado de perto pelo engenheiro agrônomo André Nogueira. André, qual a vantagem da silagem aplicada também ao gado de corte? Olha, Elivaldo, nós sabemos que o Nordeste, como regra, existe duas estações muito bem definidas. O período chuvoso, que é o período onde se prepara todo esse material que vai ser guardado, essa silagem que vai ser guardada para o período seco. E o período seco, que é historicamente um período crítico de fornecimento de alimentos para os animais. Então, aqui na JM2, aqui é uma fazenda de pecuária de corte, que também dá suporte a outra fazenda de gado de leite. É preparada uma área com toda a tecnologia para que a gente possa estar produzindo o sorgo. Nesse ano foi sorgo, mas também o milho, como reserva para o período seco. Então, o resultado é esse agora. Alta produtividade, uma silagem de qualidade e que nos dá a garantia de manter um rebanho de excelência durante as duas fases do ano. Período chuvoso, como também o período de seco. O agrônomo também aponta vantagens do sorgo, como matéria-prima para a silagem. O sorgo é muito resistente, o sorgo nos dá a garantia da colheta, mesmo no período onde tem veranicos. Então, a produção de forragem é um pouco menor que a do milho, mas é uma certeza de que nós vamos colher. E eu costumo dizer, o que a gente precisa é de volumoso. O restante a gente corrige com rações concentradas e com sais minerais. A fazenda adotou o modelo de silo de superfície. É mais prático e de menor custo. Cada silo pode abrigar de 120 a 150 toneladas de silagem. O silo de superfície é um silo fácil de fazer. Na verdade, nós precisamos estar na silagem observando a compactação desse material, como também o fechamento, para que seja feito um processo através das silagens com bactérias anaeróbicas. Então, o silo de superfície atende, porque a gente faz todo esse trabalho de compactação com tratores. E depois do fechamento, o resultado é perfeito. O manejo do gado, tocado a pastagem e silagem, o resultado aparece na hora da pesagem do animal? Lógico. Elimina aquele antigo efeito sanfona da pecuária nordestina, onde o gado ganhava peso no período chuvoso e perdia todo esse ganho no período seco. Então, o gado mostra todo o seu potencial genético quando ele é bem nutrido. Então, esse trabalho aqui da JM, do deputado João Márcio, é justamente para dar certeza de que nós vamos ter a genética aflorada, porque os animais vão estar em perfeito estado nutricional e com um escório corporal muito bom durante todo o ano. O pecuarista João Márcio está satisfeito com o manejo do gado Nelore, a base de pasto e silagem. Essa região aqui é uma região espetacular. Aqui em José de Freitas, nós temos uma região que chove bem, né? Ao mesmo tempo, a nossa pastagem que nós fizemos aqui é muito boa. Essa fazenda chama-se Fazenda JM2. Então, ela vem exatamente para dar aquele suporte ao nosso gado Nelore, melhorar ele. Nós temos aqui em torno de 100 hectares de pastos, muito bom, né? Então, isso nos dá também a tranquilidade da criação de um gado bom para que a gente possa estar também vendendo os nossos bezerros que vende aqui mesmo da região. Não precisa ir em locais tirados aqui, não. Você vende aqui mesmo. As pessoas vêm comprar aqui. E, ao mesmo tempo, eu pego o gado meu também que está na JM1 e trago para cá para melhorar essa estrutura corporal. Bom, e a silagem de milho é uma experiência testada, com bons resultados? Muito boa. Eu fiz de milho ano passado e esse ano nós estamos fazendo de sorgo, que é uma silagem muito boa. Ela rende mais. Ao mesmo tempo, ela enfrenta qualquer veranito que, por acaso, acontecer, como aconteceu esse ano. E nós tivemos aqui, vocês estão observando, espetacular a nossa silagem. Como foi dito aqui pelo André Nogueira, nós acreditamos que com essa silagem nós vamos conseguir atender toda a nossa demanda desses sete meses que nós vamos ter aí de seca. Ao mesmo tempo, aquele gado nosso, que é o gileiteiro, o girolanda, que nós criamos na fazenda JM1, que é para a gente também estar vendendo os nossos tourinhos em exposições. Ao mesmo tempo, nós temos o trabalho da nossa fábrica para fazermos o leite através do girolanda. Nós temos que ter esse suporte, porque se você não tiver, sai muito caro e você não tem condição de criar o gado como nós devemos criar. O pecuarista garante que seguirá investindo na criação de gado de coste na região de José de Freitas. Quem quer criar, mesmo que não seja em grande quantidade, mas vamos dizer de 500, você tem que plantar. Se você não plantar isso, vai ter problema sério da seca, que nós já sabemos disso. Você tendo isso, você dá o pasto, que ele já vai estar um pouco mais debilitado, esse pasto, e ao mesmo tempo você tem a silagem para dar para esse gado. Eu estou muito contente. Nós temos aqui em torno de 22 toneladas por hectare. Nós plantamos aqui em torno de 30 hectares e muito espetacular. Exatamente, a colheita está sendo feita com toda a tranquilidade e como vocês estão observando aqui, é uma silagem excepcional. Eu aqui digo para vocês, aqueles que querem criar e criar bem, têm que investir na silagem.